Hora de a maior festa do Brasil! Eu passo a noite inteira acordada Pensando em você Ficaremos juntos na mesma estrada Enquanto eu viver Acho que estou apaixonada Só penso em você Nada vai nos separar, querida Dessa vez é pra valer É só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar É só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Você é a coisa mais bonita Que já me apareceu Quero ter você na minha vida Pra sempre eu vou querer Esse teu jeitinho me fascina Me faz enlouquecer Nada vai nos separar, querida Dessa vez é pra valer É só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar É só você que me fascina Só você que me fascina Só você que me fascina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar É só você Só você que me fascina 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 Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Tchau, tchau Aí você vai olhar pro Gabriel ali e vai fazer assim, ó Abraçou Isso, mas Não quero sério não, bonito, sorriso Só você Que me faz cinema Só você Que me alucina Só você Que me faz delirar Qualquer jeito de amar